A CIDADE NO BRASIL 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 Nós estamos em Lisboa, capital de Portugal, esse é o Rio Tejo Esse é um monumento que foi feito em 1960 em homenagem aos navegantes portugueses que descobriram vários continentes Nós estamos aqui mostrando pra vocês um pouquinho do que essa terra bonita e cheia de história tem pra contar CIDADE NO BRASIL Olha, a Clara Guia vai nos levar pra conhecer Portugal Primeiro a gente vai fazer Lisboa, né? É, primeiro vamos fazer Lisboa Vamos ficar aqui dois dias Conhecendo a nossa capital E depois da visita da cidade de Lisboa, segundo o nosso programa, vamos então pro norte 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 de Portugal, né? A única excepção aqui será um pouquinho do território espanhol, que será a visita de Santiago Compostela Depois seguimos pro sul, voltamos É, depois de fazer a visita de Santiago, vamos ficar na cidade do Porto E aí começamos a descer, né? Começamos a vir pro sul, vamos até o Alentejo, a capital Évora E finalmente regressaremos novamente a Lisboa Quantos habitantes tem Lisboa? Lisboa tem mais ou menos 3 milhões e meio de habitantes Assim, falando da periferia, né? Área metropolitana Mas só a cidade está contando nesse momento 550 mil habitantes E está crescendo o número de turistas que vem pra cá? Cada vez mais, né? Cada vez mais Essa cidade está definitivamente na moda É uma cidade que, segundo os números, a estatística, o ano passado, 2007, recebemos mais 10% de visitantes Mais do que 2007? 2006, exatamente E nesse primeiro trimestre houve um aumento substancial em relação ao ano passado O que dará um aumento na volta dos 16% a 17% mais de visitantes da nossa cidade Qual o número de visitantes? De que país? É do Brasil? É assim, nós estamos a falar nesse momento do mercado brasileiro Claro que cada vez temos mais brasileiros a visitar Mas no inverno, naquilo que pra nós é o inverno, pra vocês terá o verão Nós aqui temos pessoas de todos os países da Europa Muitos ingleses, alemães, franceses, italianos, pessoas que vêm não propriamente só em visita, vêm pro lazer, mas também em trabalho Então temos muitos congressos, muitos incentivos É claro que hoje também, essas empresas responsáveis por essas pessoas que estão viajando pra Lisboa, têm sempre em mente um pouquinho o lazer Então, saber conjugar as duas coisas ao mesmo tempo O lugar mais visitado aqui em Portugal Em Lisboa temos vários, mas provavelmente, se você me está perguntando o monumento, será com certeza o Mosteiro dos Jerônimos Esse aí que recebe muito mais visitantes Cidade? Cidade, cidade é Lisboa Depois? Depois a cidade do Porto Porto? É, o Porto virou uma cidade muito famosa, muito bonita E Fátima? Fátima também, mas Fátima conta sobretudo com o turismo religioso, não é? Nós estamos ali recebendo mais ou menos 10 milhões de pessoas, o que significa 10 milhões de peregrinos Que serão tantos quanto a população portuguesa Portanto, é para nós, portugueses, e para todo mundo católico, um dos centros de cristianismo mais importantes Bom, então nós vamos mostrar um pouquinho desse monte de coisa que a gente vai conhecer aqui em Portugal Arrebeta, arrebeta, arrebeta Ai cachorro, se tu queres ser bonita Arrebeta, arrebeta, arrebeta Ai cachorro, se tu queres ser bonita Arrebeta, arrebeta, arrebeta A noite eu vou trabalhar Na saída faz sempre fita Mas quando me vejo chegar Arrebeta, arrebeta, arrebeta Ai cachorro, se tu queres ser bonita Arrebeta, arrebeta, arrebeta Ai cachorro, se tu queres ser bonita Arrebeta, arrebeta, arrebeta A linha oficial da República Portuguesa é o português que com mais de 210 milhões de falantes nativos, é a quinta língua mais falada do mundo e a terceira mais falada do mundo ocidental. Lisboa é a capital e a maior cidade de Portugal. O charme da cidade reside nas suas fortes ligações com o passado. Palácios restaurados e igrejas majestosas refletem a riqueurança cultural da cidade. Lisboa possui inúmeras atrações turísticas. Um dos mais visitados são a Torre de Belém e o Monumento Caravelas, à margem do Rio Tejo. A Torre de Belém é um dos monumentos mais expressivos da cidade. Foi construída na Era das Descobertas, quando a defesa da cidade era de extrema importância. Inicialmente era cercada pelas águas em todo o seu perímetro. Depois foi envolvida pela praia, até se incorporar hoje à terra firme. O monumento Caravelas é uma homenagem aos navegantes portugueses. Tem a forma de uma caravela com o escudo de Portugal nos lados e a espada da Casa Real de Avis sobre a entrada. Dom Henrique, o navegador, ergue-se à proa, com uma caravela nas mãos. Em duas filas descendentes de cada lado do monumento estão as estátuas de heróis portugueses, ligados ao descobrimento. O povo nunca desmente que a alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente Quatro paredes caiadas com um cheirinho de alegria A Rosa dos Ventos, construída com mármore e policromos, tem 50 metros de diâmetro. Desenhada no chão, foi uma oferta da África do Sul em 1960. O mapa central, pontilhado de galeões e sereias, mostra as rotas dos descobridores nos séculos XV e XVI. Perto destes monumentos encontra-se uma feirinha, cheia de artesanato local e que vale a pena ser visitada. Eu perguntei para a moça ali qual o nome dessa feira aqui perto da Torre de Belém, levei uma bronca. Quer ver? Vem ver por quê? Vem ver por que eu levei uma bronca. Ai, ai. Sim, qual é mesmo o nome que a senhora estava me falando daqui desse... Não venha cá falar aqui perto, por favor. Você não tem condição disso, me escuta. Este é o shopping center da zona ribeirinha da Torre de Belém. Ah, é? Shopping center. 10 euros, minha amor. É a última edição. O que é isto que está a vender? Este é Belém? Está todo, minha amor. Todo. Aqui não vejo Belém. Vai. Onde a gente come este aqui? O bolinho de bacalhau em qualquer tasca portuguesa. Qualquer... é? Tasca portuguesa. Tasca portuguesa. Ah, olha aqui. Deixa eu mostrar. Está vendo o galo? O galo é o símbolo. O galo é o símbolo de Portugal. Se o português está fora do Brasil, ele leva um galo. O que é que temos aí? Me conte. Olhe, Torre de Belém. Qual é o nome desse aviãozinho? É o avião do Sacadura Cabral. Sacadura? E do Galo Catinha. Olha, o padrão aqui, aqui, aqui. Sim, vê. Aqui. Está vendo? Aqui, olha. Aqui, os famosos, os famosos, olhe para cá. Os famosos azulejos, os galos, as bonequinhas de Portugal. Olha as bonequinhas de Portugal. Quanto custa uma bonequinha de Portugal? Quanto custa uma bonequinha de Portugal? Olha, essa aí custa 20 euros que é de porcelana, mas tem a 6, tem a 5, tem a 7. Todo preço no shopping center aqui. Tudo sobre Portugal, a bandeira, os brasões de Portugal, mais galos, 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 galos. Você vai encontrar sempre. Nossa Senhora... Nossa Senhora é de quê? Fátima. Nossa Senhora é... Oh, Val! Nossa Senhora é de Fátima. Qual é o nome mesmo desse avião? Esse é o avião que fez a primeira travessia do Atlântico para o Brasil, é. É o avião do Gabi Coutinho e Sacadura Cabral. Mas esse Sacadura Cabral era aparente daquele Cabral? É, do Cabral, já não digo mais. Daquele que foi lá? Sim, daquele que foi lá. Aquele estúpido, né? Sim, é tudo assim. É o que você quiser. É, venha, 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 venha. Lenços, muitos lenços. Tem muito brasileiro que vem pra cá? Muito. É? Muito. Ou seja, vocês... São os que mais compram. São os que mais compram? É. O povo de mão aberta, os brasileiros são os que mais compram. Olha, essa aqui é uma réplica em aço do ido-avião que fez pela primeira vez a travessa do Atlântico. Isso é de Lisboa, olha lá. Foi parar em Recife. Aqui ele faz parte dessa área da Torre de Belém, onde muita gente vem visitar. É um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, com certeza. No seu José de Azulejos, dá-lhe o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa.